A Paraxá de Ekeze E ela traz como tema central a obediência aos mandamentos de Deus Obediência redonda em bênção Desobediência redonda em punição, castigo, correção E Deuteronômio capítulo 7, versículos 25 e 26 Traz para nós um pouco sobre a idolatria Como Deus vê a idolatria? Deus vê como algo abominável Você sabe o que significa a palavra abominável? Se eu falar para você que algo é abominável aos meus olhos Eu abomino tal coisa O que você vai pensar? Segundo o dicionário Abominável é Que se deve abominar Que é detestável Tudo que provoca repulsa Execrável Que não se pode suportar Insuportável, portanto Comportamento abominável Então, execrável Que causa repulsa Acho que essa é a palavra mais Apropriada Que causa repulsa E o que causa repulsa Em Deus Deuteronômio capítulo 7, versículos 25 e 26 Nos diz assim As imagens de escultura De seus deuses Queimarás A prata e o ouro Que estão sobre elas Não cobiçarás Nem os tomarás para ti Para que não te enlaces neles Pois são abominação Ao Senhor teu Deus São abominação Ao Senhor teu Deus A prata e o ouro Que estão sobre as imagens Das nações Que eram dos povos ali As imagens de idolatria Dos povos aos quais Israel Conquistaria a terra O versículo 26 Nos traz uma recomendação Muito clara Não meterás, pois Coisa abominável em tua casa Para que não sejas amaldiçoado Semelhante a ela De todo a detestarás E de todo a abominarás Pois é amaldiçoada Não colocar coisa Que é abominável Aos olhos de Deus Todos aqueles ídolos Objetos de ouro De prata Ou seja Qualquer outra coisa Que Deus abomina Quando você coloca Sobre a tua casa O que que acontece Você vai ser amaldiçoado Semelhante a esses ídolos Então por que a gente Corre esses riscos É preciso a gente ter Um discernimento De tudo que está Diante dos nossos olhos Diante da nossa casa Ou perante a nossa vida No entorno da nossa vida Para sabermos Se estamos envolvidos Ou não com idolatria Porque idolatria É algo que Deus abomina Deus tem repulsa Sobre isso O profeta Jeremias Ele deixa algo muito claro Para nós No seu capítulo 10 Vamos ver Santo Santo Especial para ele Nação Peculiar Ou particular De Deus Toda vez que Israel Tentou se aproximar Ou imitar As demais nações Por exemplo Quando Israel Pediu um rei Para si E quem governava Sobre Israel Era Samuel O profeta Deus fala Não atente Para que eles falem Não fique chateado Samuel Porque eles não Rejeitaram a você É a mim Que eles rejeitaram Por que? Porque começaram A querer ser Exatamente iguais As demais nações Que estavam em volta Todas as nações Tinha um rei Israel também Tinha que ter um rei Qual é o problema? Todas as nações Têm seus deuses Nós também podemos Ter diferentes deuses Quando na verdade Deus escolheu Ao povo de Israel Como nação única Que tem Um único Deus E a gente não deve Procurar Assimilar Os costumes Pagãos Um dos grandes problemas Para o povo de Israel Na época de Nabucodonosor Rei da Babilônia Quando os judeus Foram levados cativos Foi a assimilação Em 70 anos Que durou O período Que durou o cativeiro Esdras e Neemias Falam Ao regressarem Para Israel Eles já falam Que os homens Casaram com as mulheres Desses povos E os filhos Que lhes nasceram Já não falavam Mais hebraico Já portanto Estavam assimilados Aos costumes Babilônicos Depois do ano 70 Com a dispersão Do povo de Israel Entre as nações Entre os vários povos O povo de Israel Em muitas ocasiões Acabou Assimilando Costumes E tradições Hoje Muitos estão Crendo em doutrinas Pagãs Como a imortalidade Da alma Por exemplo Como morada no céu Por exemplo São costumes Dos povos Não são costumes Originais Do povo de Israel Mas a gente Precisa Aprender a não Seguir os caminhos Dos gentios Jeremias Capítulo 10 Versículo 2 Não aprendais Os costumes Dos povos A Torá Deuteronômio Capítulo 7 Versículo 26 Ela é muito clara Não meterás Coisa Abominável Em tua casa Para que não Sejas amaldiçoado Não coloque Coisas abomináveis Diante dos teus olhos Não permita Que os teus filhos Se envolvam Em coisas abomináveis A Deus Cuidado com a idolatria Cuidado com aquilo Que você coloca Dentro das tuas portas Essa assimilação Não passa tão somente Por colocar um ídolo Dentro da sua casa De barro De pedra Ou de metal De ouro De prata Mas passa por Envolver-se Com os ídolos Dos povos Você começar A colocar Um peso Uma relevância Maior Sobre algo Dos povos Do que Ao próprio Deus Cuidado com isso Não coloque Coisa abominável Coisa que Deus Detesta Coisa que tem Nojo Diante dos seus olhos Dentro da sua Própria casa Quando Moisés Falou isso Ao povo de Israel Eles estavam Por entrar Numa terra Em que haveria Ali sete nações Eteus Jebuseus Jergazeus Eveus Tanto faz Tanto faz Onde você está Hoje Mas enfim Onde quer que você esteja Seja no Brasil Na Venezuela Na Colômbia No Paraguai Nos Estados Unidos Em Portugal Ou em Israel Ou em qualquer outro País do mundo Não coloque Os costumes Dos povos Dentro da sua casa Preserve uma fé Uma tradição Uma cultura E um ensinamento judaico Dentro da Torá E que magia Nos permita De termos A nossa convicção Na Torá Firmados os pés Na rocha Como ele mesmo diz E que a palavra de Deus Nos fortaleça A cada dia Que a palavra de Deus Seja para nós O alimento Aliás No videozinho Que eu gravei Anterior a esse Eu falei sobre isso A verdade Da palavra de Deus A verdade Da palavra de Deus É que deve nos alimentar E mantenhamos A nossa mente E a nossa vida Longe da idolatria Que Deus te abençoe Que Deus preserve o seu lar Que você preserve o seu lar Melhor do que Deus Que você preserve o seu lar Reservado para Deus Puro para Deus Não envolvido com a idolatria Bem Se você gostou desse vídeo Tenha um joinha Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Clique aqui em cima Inscreva-se no canal Ou assista o vídeo Que eu falei agora Sobre a palavra de Deus O vídeo dessa mesma porção E que a cada dia Nós possamos firmar A nossa vida Nos caminhos do eterno Baseados tão somente Na Torá E nas palavras de Deus É ela que deve nos alimentar Cuidado com os costumes Dos povos Não nos envolvamos Com a idolatria Shalom e até a próxima Tchau